Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus que vem ser resposta para nós. Deus abençoar a nossa vida, encher de luz a nossa mente, encher de amor o nosso coração. Essa palavra que vem para nos colocar de pé, inclusive no nosso vigor físico, porque a palavra de Deus é poderosa para isso. Está em Mateus capítulo 21, versículo 22. Mateus 21, 22. Escute o que diz a palavra de Deus. Tudo o que na oração pedirdes com fé, vós o recebereis. Tudo o que na oração pedirdes com fé, vós o recebereis. Palavra da salvação, glória a vós, glória a vós, Senhor. E como gostava de dizer o Padre Jonas, tudo é tudo. Tudo o que na oração pedirdes com fé, vós o recebereis. Veja minha gente, a palavra de Deus, trazendo para nós uma verdade que parece óbvia, mas muitas vezes escapa aos nossos olhos. É preciso pedir em oração. Não é simplesmente pedir. É preciso pedir em oração, dentro de uma vida de oração. É preciso ter uma vida de oração que nos leve a pedir com fé. Porque a falta de fé e a falta de oração caminham de mãos dadas. Você sabia? Quem não tem fé, não consegue rezar. E quem não reza, não cresce na fé. É um círculo vicioso. Quem não tem fé, não reza. Por que você recorreria a Deus, se você não acredita que Ele vai te atender? Concorda? Se você não acredita que Ele vai ouvir a sua oração, você não tem força de orar, você não tem força de pedir. Por que você bateria na porta de uma pessoa para pedir seja o que for, se você tem certeza que essa pessoa iria escorraçar você, ou no mínimo, não abriria a porta e ignoraria você? Só se a pessoa tiver com problemas na mente, né? Para fazer uma coisa dessa. Se expor ao ridículo, se expor a uma situação, de humilhação, desnecessariamente. O que é que nos faz bater na porta de um vizinho e pedir ajuda? Confiança. O que é que nos faz, às vezes, diante de um grande erro cometido, a gente chegar para um amigo, para um parente, para o cônjuge, e pedir perdão? E dizer, me dá uma chance. É a confiança de que a pessoa irá nos atender. A gente tem essa esperança. Agora, quando essa esperança se extingue, a gente se rende, a gente desiste, a gente nem sequer arrisca. É a fé que nos faz arriscar. Só quem tem fé vai aos pés de Jesus. Pedir a Ele a sua ajuda, pedir a Ele a sua graça. Quando falta fé, falta oração. E olha, logicamente, porque é uma coisa lógica, faltando a oração, a fé vai se extinguindo, porque oração é relacionamento com Deus. Para você ter ideia do que é essa força, Jesus procurou, no decorrer da sua vida, nos mostrar de diversas maneiras que a oração é uma força poderosa de Deus para nós. Uma pessoa que reza, toma emprestado um poder que é de Deus. Tudo o que você faz em oração, você faz com uma força divina. Porque Deus participa daquilo que você está fazendo. Tudo o que você faz sem oração, você faz sozinho. E por isso, muitas vezes, é até eficiente, mas não é eficaz. Você cumpre todas as etapas, diligentemente, chega no final, você pode até dizer, fiz a minha parte, fiz bem feito. E às vezes você está falando certinho, não está mentindo. Só que depois de tudo bem feito, o resultado vem pequeno, vem minguado, vem insatisfatório, ou às vezes nem vem. Porque teve eficiência, mas não teve eficácia. É o Espírito Santo que nos dá eficácia em todas as coisas que nós fazemos. por isso que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, nós não fazemos coisas boas. Aquilo que nós fazemos, se torna assim, tão estéreo, e tão fraquinho, se nós fazemos sem Jesus, que o próprio Senhor diz, não podeis fazer nada. O que foi feito, é menos do que nada. um dia Jesus subiu à montanha para rezar. E ele levou consigo, Pedro, Tiago e João. Os outros nove ficaram ali na planície. Enquanto Jesus estava rezando, um pai trouxe um filho doente. Esse menino tinha ataques epiléticos que quase o mataram várias vezes. E o pai tinha consciência de que o que acontecia com o filho era por meio de uma ação maligna. E Jesus confirma isso. Então o pai sabia que não era uma simples doença. E Jesus tratou de maneira que todos puderam ver que não era uma simples doença. e o pai dizia, um espírito demoníaco toma conta dele e joga ele no fogo e joga ele na água para matá-lo. Então o pai já tinha percebido que as crises que o garoto tinha eram sempre em situações que poderiam tirar a vida dele para jogá-lo no fogo, para jogá-lo do alto, para jogá-lo na água, para afogá-lo. E quando esse pai chegou lá levando o filho para que Jesus pudesse atendê-lo, Jesus não estava lá. E mais, tinha levado os três mais próximos dele, os três melhorzinhos com ele. Sobrou os nove. E quando o homem chegou, os nove tinham ficado para fazer justamente esse atendimento, os nove começaram a atender o menino. Começou com um, depois foi outro, depois quando a situação se agravou, vieram os nove e virou uma discussão, um negócio. de maneira que eles já estavam batendo boca. Enquanto eles discutiam, eles não viram que Jesus desceu da montanha e estava vindo. A multidão viu. E quando começou aquele alvoroço, ele se despertava, tem alguma coisa acontecendo? Era o Senhor que vinha chegando. E Jesus já chegou chegando, sabe? O que vocês estão discutindo? Ele perguntou. Naquela hora, esse pai, extremamente frustrado, vira para Jesus e diz, eu trouxe o meu filho para o Senhor atender. Cheguei aqui, o Senhor não estava. O Senhor demorou para ver e ainda levou consigo esses outros três aí que são mais famosos. Porque eu vim, porque disseram que o Senhor poderia dar um jeito no meu filho. Eles rezaram e nada puderam fazer. Mas já que nós estamos aqui, se o Senhor puder, nos ajude. Se o Senhor puder, nos ajude. Jesus perguntou o que aconteceu. O pai explicou. Jesus perguntou desde quando o menino tinha isso. O pai falou desde pequenininho. E o pai repete para Jesus, se tu podes, ajuda-nos. E nessa hora, Jesus dá uma cutucada naquele pai. Doída, viu? como alguém que espeta um furúnculo para tirar dali de dentro a infecção. Jesus olha para aquele pai e diz, se podes, se podes, escute, tudo é possível a quem tem fé. Disse Jesus para aquele pai. Tudo é possível para quem tem fé. Jesus estava dizendo para aquele pai e estava dizendo para os seus apóstolos que estavam ali que o problema não tinha sido resolvido pela falta de fé deles, do pai, dos apóstolos. Tanto que Mateus fala a respeito desse episódio e São Marcos também. não é? E eu vou dizer qual é a diferença que um aponta e que o outro aponta. Sei que Jesus olhando ali, aí o pai respondeu para Jesus, Senhor, eu creio, mas vem socorro da minha falta de fé. O pai estava desesperado por ajuda, tanto que ele pede se tu podes, ajuda-nos. Ele não pede ajuda do meu filho porque o pai também já não aguentava mais. O que acontecia no filho por fora acontecia no pai por dentro. Cada vez que aquele menino caía no chão se contorcendo no seu corpo o pai se contorcia na sua alma porque ele ficava impotente. O que ele podia fazer? E cada vez ele via a situação do menino se complicando mais, cada vez mais perigoso e olha quantas vezes por um fio ele salvou a vida desse menino então esse pai estava sempre ameaçado de perder esse filho. Você já imaginou você dormir com o olho aberto ou fechado porque você não sabe o que vai acontecer com o seu filho enquanto você dorme? Como é que você trabalha? Você não pode desgrudar os olhos do menino? E no meio da crise parecia que estava morto e você não tem o que fazer já tinha levado ele tudo enquanto era lugar ninguém podia resolver a situação do garoto e agora tinha levado para os apóstolos e eles também não resolveram e aquele pai pede socorro Senhor eu creio mas vem socorrer também a minha falta de fé ele pede ajuda duas vezes primeiro ele pede ajuda para aquela situação estava acabando com ele estava acabando com ele você já passou por alguma situação que foi acabando com você acabando com a sua alegria acabando com seus sonhos acabando com seus nervos acabando com a sua paciência acabando com seu tempo acabando com seu descanso sabe quando você não tem mais nada a perder era a situação desse pai socorro porque eu não tenho mais nada a perder senão a vida e lá na frente ele pede socorro de novo quando Jesus diz isso poderia ter sido resolvido com fé meu filho e aquele homem diz então vem socorrer a minha fé que é fraca porque eu tenho fé mas a minha fé é fraca socorro meu senhor e como a multidão vinha chegando Jesus se antecipou e ordenou aquele espírito diabólico que estava naquele garoto que saísse e o menino ficou bom e os apóstolos ficaram ali estupefatos com o que aconteceu mas sem compreender e quando eles estavam em particular eles abordaram Jesus e perguntaram Senhor por que nós não conseguimos expulsar este espírito e Jesus respondeu de maneira que Mateus e Marcos completam a resposta de Jesus São Marcos relata que Jesus respondeu existem males que só podem ser expulsos pela força da oração existem males que só podem ser expulsos pela vida de oração então não é uma oraçãozinha não é um momento isolado de oração nós precisamos transformar a nossa vida numa constante oração sabe é importante a gente ter aqueles momentos de intimidade com Deus é muito importante gente mas mais importante ainda é a gente viver na intimidade de Deus viver na intimidade porque muitos de nós podemos ter dificuldade de encontrar o momento para rezar mas nenhum de nós está dispensado e é impedido de orar em todas as circunstâncias de rezar todos os momentos da vida de chamar a presença de Deus para aquilo que faz de resistir as tentações por força da oração meu Deus na hora que a coisa está acontecendo não é no quarto em particular é na hora que a coisa está acontecendo a gente pedir o socorro de Deus na hora em que a gente está atendendo uma pessoa seja em oração ou seja até numa questão de saúde como muitos médicos fazem eu vi o testemunho lindo de um médico um médico que sabia que existiam problemas que não eram físicos eram espirituais mas esses problemas espirituais se manifestam também no físico por meio de doenças mas o médico ele sabia tinha um dom chamado discernimento dos espíritos ele sabia que muitas vezes a medicina não poderia curar aquela pessoa porque o que estava produzindo a doença na vida dela ou o mal na vida dela era de origem espiritual e muitas vezes quando ele percebia isso a pessoa estava falando e ele caladinho nos pensamentos dele no íntimo do seu coração ele ia pedindo meu Deus me mostra como ajudar essa pessoa Senhor me ilumina para que eu dê uma palavra de sabedoria para ela que seja capaz de libertá-la e muitas vezes ali enquanto ele atendia a pessoa ouvindo ela falar da doença ele ia dizendo Senhor liberta este homem liberta esta mulher desta opressão deste mal que está acontecendo Senhor esta pessoa precisa de ti ela precisa encontrar-se contigo gente isso é intercessão e é uma intercessão poderosíssima esse médico ele era tão preciso nesse dom que um padre que costumava orar por essas libertações pedia que ele intercedesse sempre então veja o que é a força da oração inclusive no exercício da nossa profissão então qual é a resposta de Jesus que São Marcos propõe existem certos males existe um tipo de mal que se recusa a sair a não ser pela força da oração e Mateus como é que ele responde essa mesma situação que eu contei para você Mateus ele diz que Jesus respondeu vocês não conseguiram expulsar este mal por causa da vossa fé fraca por causa da fraqueza da vossa fé nós precisamos aproximar de Jesus pela oração ter intimidade com o Senhor e pela intimidade com Jesus nós poderemos vencer todas as dificuldades não é isso que ele está dizendo para nós nesta palavra tudo o que na oração pedir-des com fé pedir-des com confiança vós o recebereis e sabe o que que é pedir com confiança São João ele diz ele ensina isso para nós ele diz tudo o que você pede a Deus em conformidade com a vontade de Deus você já recebeu e se você já o recebeu você toca a vida como quem já recebeu você não fica simplesmente esperando as manifestações desse atendimento sinais de que você foi atendido você não está em comunhão com Deus o que você pediu não é uma coisa boa ele não disse que para nós que tudo que nós pedíssemos com confiança com fé ele nos daria então entenda que o que você pediu você já recebeu aguarde e verá e ao que se estende essa força de oração se estende a tudo da sua vida não tem nada que a oração não toque não tem nada que a oração não transforme não há problema para o qual ela não seja resposta e solução e não há força maior do que ela nós precisamos fazer sempre minha gente tudo que está em nosso alcance mas nós não podemos abdicar da força da oração eu sei que tem horas que a gente quer ir lá e fazer a coisa acontecer na marra às vezes na força do braço e por vezes nós queremos usar as mesmas armas daqueles que a gente reprove ah já que é assim então vamos fazer igual não nunca de braços cruzados sem fazer nada mas nunca sem esquecer que a nossa força está na oração Deus combate por nós Deus combate em nosso favor nós vamos orando para que o Senhor nos dê sabedoria na oração Deus nos esclarece outro dia até chegou aqui para nós uma palavra dessas vinda da boca de um desses santos do Senhor nosso Deus a oração é necessária para nos esclarecer os sacramentos para nos fortalecer e a vigilância para nos preservar na oração Deus nos mostra o que fazer e nos mostra como fazer e pelo sacramento sacramento da confissão sacramento da unção dos intermos sacramento da eucaristia o Senhor vai nos fortalecendo porque não adianta a gente saber o que se deve fazer e não ter forças de fazer você precisa saber e precisa ter força o sacramento da força para a gente e a vigilância para nos preservar porque o inimigo astuto não cessa de armar armadilhas em todos os lugares para nós sobretudo naqueles que a gente menos espera então o Senhor vem e nos diz você tem uma força poderosa à sua disposição e se você pedir com fé você receberá tudo o que você necessita que coisa maravilhosa nós sabemos disso inclusive em situações que muitos de nós tem receio não é? quando se fala de enfrentar certas situações como essa que eu contei para você um embate direto com essas forças malignas tem gente que treme mas não foi nosso Senhor Jesus Cristo que disse para nós eu vos dei poder de pisar cobras escorpiões e toda a força do mal por meio da oração então sendo assim você pode recorrer a Deus com toda sua confiança hoje recorra a Deus de todo seu coração porque não tem nada nesse mundo que pode separar você do amor e da bondade de Deus por você Deus te ama Deus é bondoso com você eu sei que muitos de nós somos convencidos pela tentação de que Deus não está muito simpático a nós por causa dos pecados que a gente comete meus queridos ele veio para nos salvar dos nossos pecados porque ele sabia que nós estávamos nos nossos pecados a salvação de Jesus foi perfeita e definitiva mas ela vai se efetuando na nossa vida é como uma quimioterapia que não acontece toda na hora que você toma o remédio os efeitos vão continuando só que o efeito da quimioterapia ele tem um prazo a salvação de nosso Senhor não ela continua atuando 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 uma quimioterapia tem efeitos colaterais negativos a pessoa sente mal às vezes cai o cabelo dependendo do que for a pessoa tem que tomar uma dose controlada senão ela morre não é assim? a salvação o remédio que Jesus veio trazer não tem efeitos colaterais negativos a salvação ela chegou para nós e continua nos salvando dia a dia dos nossos pecados falta de fé desistir porque parou de olhar para Deus e começou a olhar para si ah porque eu peco ah porque eu não me converto ah porque eu não mudo a minha vida ah porque eu tenho vícios que eu carrego há tantos anos não desista porque alcançar a vitória plena sobre essa luta está nas mãos de Deus mas o que interessa para Deus é a sua perseverança é que você não desista a cada dia que você acorda e diz hoje eu vou tentar de novo você derrota o diabo você derrota a tentação e sem perceber o seu ânimo para combater aquela situação específica acaba se espalhando para todas as situações do seu dia e da sua vida você não percebe que a sua determinação em vencer às vezes um pecado em vencer às vezes um vício te dá determinação para todas as outras coisas por isso você não pode desistir porque você está em processo de salvação Jesus já nos salvou a parte dele está completa mas nós nós estamos em processo de salvação não desista da bondade de Deus porque você acha que você não merece eu nunca mereci e você também nunca mereceu nunca foi pelos nossos merecimentos sempre foi pela bondade de Deus então eu quero te dizer uma coisa e eu quero do fundo do meu coração que você acredite no que eu vou te dizer porque talvez seja a maior verdade que você vai ouvir hoje os seus pecados foram apagados os seus pecados foram perdoados graças ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que rezou por você no alto da cruz ou você acha que aquele que disse tudo o que na oração pedides com fé vós o recebereis você acha que quem disse essa palavra não seria atendido não tem fé o suficiente e qual foi a oração que Jesus fez no alto da cruz por mim e por você pai perdoai-vos porque não sabem o que fazem meu amigo se tem uma coisa que a gente sabe que a gente não sabe quantas vezes eu errei tentando acertar quantas vezes você errou tentando acertar quantas vezes você errou sabendo que você estava errando mas sem saber o tamanho do buraco no qual você estava se metendo quantas vezes você errou achando que você ia cometer esse erro e depois você ia conseguir sair dele e você não conseguiu então nós de verdade achamos que sabemos mas nós não sabemos ai de nós sem a misericórdia de Deus e tem uma oração de nosso Senhor Jesus Cristo que repousa sobre você todos os dias não aconteceu há dois mil anos ela continua na eternidade acontecendo sobre você pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem no momento em que você se ajoelha e pede perdão a Deus naquela hora Jesus está rezando junto com você intercedendo por você junto de Deus perdoa meu pai perdoa porque ele não sabe o que faz Deus não somente ouviu como também atendeu esse pedido de Jesus confie confie para não ser conosco o que Mateus disse não conseguiste esta graça por causa da vossa fraca fé ou por aquilo que disse Marcos porque esse mal só pode ser vencido pela força da oração e quem desistiu parou de rezar confie tudo o que pedides tudo o que na oração pedides com fé e aqui ó fé é confiança vós o recebereis e se é assim nós precisamos nos libertar das amarras do nosso passado que ainda nos prendem sabe quando a gente diz vida nova é começar de novo com coragem com confiança entregando na misericórdia de Deus o que passou esqueça o que passou peça ao Espírito Santo essa graça de você deixar o que aconteceu passar sabe você sabe que água parada cria bicho água corrente é vida então nós temos que em vez de montar ali o nosso laguinho particular a nossa piscininha mal cuidada nós precisamos depositar o nosso passado no rio de água viva do Espírito Santo e o que o rio faz o rio leva deixa isso ir embora pede a Deus a graça de esquecer certas coisas que aconteceram que os outros fizeram pra você o que você fez pras outras pessoas e que ficou aí recalcado dentro do seu coração aceite o perdão de Deus pra sua vida porque quando Deus perdoa Ele perdoa pra sempre Ele não pede contas daquilo que nós fizemos desde que nós arrependidos arrependidos tenhamos pedido o seu perdão tenhamos recorrido ao seu perdão tudo o que na oração pedides com fé vós o recebereis e uma coisa você pode ter certeza Deus não nega o perdão a quem pede arrependido não nega a graça de Deus ela purifica o nosso passado de tudo aquilo que é nocivo quando você se coloca de Deus pra poder pedir perdão dos seus pecados e também pra poder perdoar as pessoas que pecaram contra você a graça de Deus ela vai lavando a nossa história ela vai lavando o nosso passado ela vai nos libertando de tudo aquilo que é nocivo de tudo aquilo que nos oprime você já viu que tem histórias da nossa vida que elas são cravejadas de medo de culpa de lembranças dolorosas de mágoas de dependências afetivas só coisa que adoece a gente permita que a graça de Deus venha purificar você permita que a graça de Deus venha dar a você a oportunidade de viver e de viver uma vida plena porque Jesus o enviado de Deus pra nós porque Deus Pai nos amou tanto que nos deu o Seu Filho esse Filho que veio não pra me condenar ou pra condenar você mas veio para nos salvar dos nossos pecados esse Pai amado enviou o Seu Filho que pegou todo o lixo que nós estávamos vivendo todo o lixo que nos envenenava sobretudo o pecado e Ele jogou esse lixo nas profundezas do abismo e ali nessas profundezas Ele fez sumir de uma vez por todas aquilo que nos destruía aquilo que nos envenenava aquilo que nos fazia mal e quando Deus põe um ponto final numa coisa essa coisa acabou pecado que Deus perdoa não existe mais não existe simplesmente assim por isso a palavra de Deus em Miqueias ela nos traz uma verdade diante dos olhos ela diz assim novamente Ele nos manifestará sua misericórdia calcará aos pés as nossas faltas e lançará no fundo do mar todos os nossos pecados novamente é assim que começa essa palavra de novo Ele vai nos perdoar de novo depois de tantos erros mas pequei outra vez como é que Deus vai me ouvir como é que Deus vai me atender se eu não crio vergonha na minha cara de novo Ele nos manifestará sua misericórdia pisará aos pés as nossas faltas e lançará no fundo do mar todos os nossos pecados eu ouvi uma vez uma situação que aconteceu com o Papa João Paulo II sobre um homem um padre que tinha cometido uma heresia e precisou ir lá para esclarecer todas as situações e o processo era um processo imenso sobre aquela heresia então ele estava afastado de tudo e quando ele foi recebido pelo Papa João Paulo II ele chegou com aquele calhamaço de papel para conversar com o Papa e pedir a sua reconciliação com a igreja e o Papa João Paulo II pegou aqueles papéis e jogou fora e abraçou aquele homem e pisou aos pés aquele processo você consegue entender o que é para aquela pessoa que está ali sem saber se vai haver essa reconciliação ou não ver todo aquele processo jogado pisado desprezado e todo o mal que ela fez todo o erro que ela cometeu ser destruído num abraço hoje Deus está jogando no chão está pisando todos os processos contra você e num abraço ele está te dizendo que está à sua disposição que para você também vale esta palavra tudo o que pedires na oração com fé vós o recebereis por isso fique em paz fique em paz pois quem assegura isso para você é o Senhor para você para todo o povo inúmeras vezes o Senhor falou do seu perdão a nós através dos profetas uma vez por meio de Jeremias ele dizia do seu pecado nunca mais me lembrarei gente a única coisa que eu quero ouvir quando eu morrer é quando eu estiver diante de Deus é o Senhor dizer para mim do seu pecado nunca mais me lembrarei acabou sabe acabou porque um dia nós vamos estar na presença de Deus alguns para entrar no céu porque o céu não é uma fantasia é porque a palavra céu ela é romântica ela coincide com aquele azul lá fora ou com essas luvens que nos cobrem hoje aqui em Cachoeira Paulista a gente olha e diz o céu mas o céu é muito mais do que o espaço físico que a gente o espaço sideral que a gente tem diante dos olhos o céu não é historinha de criança o céu é a realidade mais bela que nos espera porque nós não viemos do nada e vamos voltar para o nada nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus e um dia todos nós compareceremos diante de Deus uns para entrar no descanso e outros que decidiram escolher fora de Deus para o seu destino que é o da perdição infelizmente porque existe esta realidade então eu digo a você a coisa que eu mais quero escutar naquele dia é dos teus pecados Márcio eu nunca mais me lembrarei porque hoje é o que o Senhor está dizendo para mim e hoje é o que o Senhor está dizendo para você que quer recomeçar do teu pecado do teu erro nunca mais me lembrarei então não tenha medo porque Deus não te acusa não tenha medo porque o Senhor não tem os seus dedos apontados para você e se Deus não te acusa ninguém poderá te acusar aproxime-se hoje do Senhor porque Ele não vai esfregar no seu rosto os erros cometidos pelo contrário Ele vai dizer a você você é meu filho você pode confiar em mim e o que você não consegue sozinho pela oração você vai conseguir mas você precisa perseverar na oração você precisa fortalecer a sua fé porque a sua vitória virá com o aumento da sua fé vamos rezar um pouquinho coloque as mãos sobre o seu coração e se coloque na presença nós já estamos mas vamos nos colocar ainda mais profundamente na presença de Deus porque ao olhar para você o que Deus vê é um filho amado e querido um filho que voltou para os seus braços de pai Deus não vê suas vergonhas mas Ele te recebe com alegria porque o sangue de Jesus já lavou e purificou a você e a cada um de nós completamente se você acredita nisso então diga isso eu sou lavado pelo sangue de Jesus o Senhor olha para mim com as mãos sobre o seu peito até se você pode onde você está fechar os seus olhos um pouquinho um dos maiores presentes que nós podemos nos dar é a oração e este é o momento de nós orarmos uns pelos outros pela nossa nação pelos nossos líderes pelos nossos padres pelas nossas autoridades por aqueles que não tem onde morar pelos bebês abortados pelos doentes por aqueles que estão morrendo pelos que não tem quem reze por eles até pelos seus inimigos agora é momento para nós orarmos pela sua família pelos seus amigos pelos seus companheiros mas ainda é hora de pedir ao Espírito Santo que nos recorde as pessoas e os nomes das pessoas pelas quais Ele quer que nós oremos ore no Espírito um pouquinho e peça ao Senhor agora meu Deus me mostra por quem eu devo orar nesse momento porque eu creio que tudo o que na oração eu pedir com fé eu vou receber eu creio Senhor recorda a minha mente essas pessoas eu sei que o Senhor o fará eu sei que esses nomes vão surgir durante todo o dia de hoje uma vez que eu estou me colocando à disposição Senhor porque o Senhor está sempre procurando pessoas de oração está sempre procurando quem queira orar entregue agora essas pessoas ao Senhor essas pessoas que estão vindo à sua mente que virão no decorrer desse dia peça a Deus que as ajude peça ao Senhor que as leve à santidade peça que o Senhor as perdoe que as toque com seu amor que manifeste a cada uma delas o seu poder vá orando solte a sua voz ore com uma fé simples como uma criança que se vira ao Pai sabendo que esse Pai anseia por dar aquilo que essa criança deseja Deus está ansioso para atender você mas você precisa se achegar a Ele achegue-se ao Senhor como se você perguntasse Senhor o que esta pessoa precisa você que tem dificuldade de orar pelos outros comece assim Senhor me mostra o que esta pessoa precisa Senhor o que está faltando para ela e você vai ver que virá na sua mente pelo que interceder e aí você pode dizer Senhor nosso Pai por favor alcança este teu filho nesta necessidade vamos orando com simplicidade de coração irmãos ore diga ao Senhor Pai que se cumpra na vida dele deste homem que se cumpra na vida desta mulher deste jovem desta criança que se cumpra na vida dele o desejo do teu coração foi o Senhor quem levou você a perguntar até mesmo durante este programa neste momento de oração a perguntar a necessidade desta pessoa e se Deus te levou a fazer isso certamente ele vai atender o seu pedido vamos orar mais um pouquinho oremos irmãos oremos a oração do justo tem grande eficácia quem está com Deus tem grande eficácia na oração vamos orar pelo nosso povo vamos orar pelo nosso país pela nossa nação por aqueles que estão sofrendo que o Senhor nos ilumine agora que o Senhor nos mostre o que fazer que o Senhor cumpra o seu propósito na nossa vida a colocar diante de Deus os seus impossíveis mas que você possa fazer este movimento na oração pedir a Deus não aquilo que você quer mas aquilo que você precisa muitas vezes nós colocamos o nosso querer na frente daquilo que de fato nós precisamos e Deus sabe daquilo que nós precisamos então apresente agora toda a sua realidade aquilo que você tem vivido na sua casa o Senhor enquanto o Márcio ia rezando o Senhor ia me mostrando muitas pessoas desesperadas por conta das dívidas muitos boletos pessoas apresentando até mesmo ali inúmeros boletos porque você foi afoito você foi afoita e foi fazendo as coisas tomando decisões escolhas a partir das suas vontades e não daquilo que era o essencial para a sua vida o essencial Deus vai prover então se submeta agora meu irmão homem e irmã a essa vontade de Deus na sua vida se coloque agora realmente sobre essa vontade de Deus não mais o seu querer mas aquilo que é necessário a justa medida para você para a sua vida para a sua casa para a sua realidade profissional para os seus desejos que são lícitos seus sonhos é aquilo que você deseja mas não sai aí todo afoito afoita e aí você vai entrando neste caminho que vai um caminho que vai tirando a sua paz que vai fazendo com que você se distancie dessa vontade de Deus volte agora volte se submeta na oração mesmo se coloque agora diante da presença de nosso Senhor o Senhor está consolando você mãe que orava agora pela sua filha pelo desentendimento que vocês tiveram e até no momento da discussão sua filha saiu batendo a porta com toda a força e aquilo magoou profundamente você e agora você olhava orava pela sua filha e o Senhor está colocando no seu coração essa certeza de que ele te atendeu de que ele também está falando ao coração da sua filha vocês vão fazer as pazes a sua filha vai compreender a verdade o Senhor está se ocupando da salvação da sua filha agradeça a Deus por essa graça que você pediu agora em oração que o Senhor abençoasse que ele tocasse que ele mudasse o coração a vida da sua filha o Senhor te ouviu você entre lágrimas neste momento está tendo a resposta de que o Senhor te ouviu tem uma mãe que está orando pela criança no seu ventre e o Senhor está abençoando esta criança está dizendo para você ficar em paz porque tudo correrá bem essa criança virá a luz com saúde e será uma criança boa feliz alegre o Senhor te ouviu e te abençoa neste momento obrigado Senhor obrigado obrigado por este homem que agora está orando pelo seu comércio angustiado com todas essas dívidas olhando para o futuro sem muita perspectiva mas o Senhor está dando agora paz ao seu coração meu irmão você entendeu o que Deus está te pedindo e você aceitou o compromisso da oração não é verdade não foi isso que aconteceu pois as respostas virão das maneiras mais inusitadas você vai ver essa névoa essa neblina que te cega que não deixa você ver o futuro não ter perspectiva de futuro ela vai se dissipar pela graça de Deus porque o Senhor não só vai te mostrar as coisas que precisam ser feitas como ele abrirá o caminho a sua frente de uma maneira maravilhosa as pessoas ficarão impressionadas com o que Deus vai fazer na sua vida vamos louvar o Senhor está atendendo a tantos de nós nesse momento meus irmãos todos nós que estamos trazendo as nossas orações diante de Jesus estamos sendo ouvidos o Senhor está nos escutando a todos ânimo coragem confiança vamos ter fé na bondade de Deus vamos confiar que o Senhor não deixa nunca de nos ouvir que ele tem os seus meios para nos atender que ele tem o seu tempo para nos atender mas que o Senhor é por nós o Senhor está em nosso favor glórias e louvores a ti Senhor vamos repetir glórias e louvores a ti Senhor glórias e louvores a ti Senhor em tantas situações da nossa vida vamos dizer glórias e louvores a ti Senhor glórias e louvores 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 glórias e louvores